Então, um produto que você compra aqui por R$169,00 que sai para você, na verdade, para eles, vão sair a faixa etória de R$16.945,00 aqui. E aí, família? Seja bem-vindo ao canal. Sou o Moa Designer. Aqui no canal, hoje, estamos iniciando um quadro novo, que é Ideias que Dão Muito Certo e Fazem Sucesso. Bom, esse é o primeiro vídeo do quadro. Já peço que vocês se inscrevam no canal, espalhem para o próximo aí, deixe seu curtir, seu comentário, seu gostei, explica aí o que você achou disso. Bom, no vídeo de hoje, vamos começar com o site do Lance 24 Horas. Por que é uma ideia genial e por que é lucrativa? Vou te explicar aqui. Esse site funciona basicamente com leilão, tá? Ele leiloa produtos por lances em centavos, correto? Você pode levar um iPhone por R$168,00, uma TV Smart TV LED 4K de 65 DLG por R$122,00 e N produtos aí, tá? Bom, funciona assim. O leilão inicia no dia tal, na hora tal, e acaba no dia seguinte na mesma hora. São 24 horas de leilão, tá? E quando o valor fechar aqui, o lance pode ser arrematado antes se ninguém der um lance no tempo de 15 segundos que está correndo aqui, tá vendo? Parece o nome da pessoa que está dando lance, ó. Só que nunca finaliza, né? Sempre vai ser na data. Aquele que estiver dando lance naquele horário vai ser o ganhador, com certeza. Bom, por que que ele é lucrativo? Porque se você reparar, ele vende os lances em reais. Vamos lá. 50 lances, 50 reais. Você lembra que eu falei que cada lance é um centavo? Pra eles lá na compra, a compra conta como um centavo, correto? Então vamos lá. Basicamente, você vai comprar lance e pagar lance. Você compra os lances, os pontos em lance aqui, certo? E gasta lá, dando lance pra comprar o seu produto. Sendo assim, se você comprou 300 reais de lance, você deu os 300 reais no lance lá e não ganhou, você perdeu os 300 reais, correto? Mas se você ganhar, você pode levar uma televisão de 6, 7 mil reais aí por 300 reais. Só no lance. Ou menos ainda, né? Depende ali a disputa, as coisas certinhas, tá? Então eu vou explicar. Por que que é lucrativo? Por que que esse site lance 24 horas tá lucrando muito? Então um produto que você compra aqui por 169 reais que sai pra você, Na verdade, pra eles, vão sair a faixa etória de 16.945 reais aqui. Aqui tá correndo em real. Então, pega a vírgula daqui e joga no 16. Vai ficar 16.952 reais. Então quer dizer, um produto que vale 9, vai ser gasto em centavos ali de lance. Esse valor, porque cada lance é um real pra comprar. Mas pra dar o lance, ele sai em centavos. Então cada 100 reais gasto, lá você joga 100 centavos aqui. E como eu disse, cada 100 centavos é um real. Você tá me entendendo? E cada 100 reais aqui vale 10 mil reais. Correto? Bom, o site é interessante, tá? É inteligente. Pra você vai sair... O produto vai sair o lance que você compra lá, o que você gasta aqui. Vai sair esse valor. No final você tem que pagar esse valor quando você arremata. Então é lucrativo pra ambas as partes. Você compra um produto barato, mas também pode perder dinheiro. Não é porque não são todas as pessoas que vão dar o lance que vão levar o produto, tá? Você cadastra, ganha 5 lances, que é equivalente a 5 reais. Mais prático. Pro produto é 5 centavos. É basicamente assim que funciona. Esse é o lance 24 horas, acessem o site do pessoal aí. Muito inteligente aí quem criou, o CO, o design, o programador. Os caras foram... Roda aqui, você pode ver depoimentos. Você pode ver, ó, leilões arrematados. Ó, os produtos que foram vendidos, tá vendo? Ó, 24 você já sabe, né? Que a dezena do 10 ela vale mil. Mil centavos. E mil centavos pra eles são quanto? Mil reais. Então, quer dizer, dois mil quatrocentos e setenta e dois reais. Esse produto foi vendido. Só que pra pessoa, saiu 24 reais e setenta e dois centavos. Mas como a gente já sabe que cada real vale cem centavos e cada centavos pra eles é equivalente a um real. Então, um real pra nós, cem centavos no produto. Cem centavos na compra deles, cem reais. Então, cada um real, cem reais. Correto? Um real, cem centavos, cem reais. Então, cada cem reais aí, dois mil quatrocentos e setenta e dois reais. E assim por diante. Você vai ver que vários produtos são vendidos baratos, mas que pra eles saem caro. Tá? Ó, aqui por exemplo. Esse drone foi a um real e sessenta e quatro centavos. Pô, aqui já compensou. Aqui foi equivalente a cento e sessenta e quatro reais. O produto saiu cento e sessenta e quatro reais. Aqui ele pode ser que tomaram prejuízo. Porque eu não sei quanto que tá valendo um drone desse. É, multi-laser e agra. Drone, multi-laser e agra. Vamos pesquisar aqui. Drone. Multi-laser e agra. É, ali ele saiu no meu prejuízo, tá vendo? Mas, esse prejuízo pra eles não significa nada. Porque, deixa eu ver. Ah, sim pra um, é um e cinco. Mas é um Macbook, pô. Entendeu? Pra sair no valor de dez reais, é como eu falei, né? Dez reais, mil centavos. Mil centavos, mil reais. Mil e vinte e seis reais. Mil e vinte e seis. Você vê aqui, ó. O lucro deles é baseado assim, ó. Se um real é cem centavos, é só você vir aqui pra você entender quanto que vale, quanto que arrecadou o produto, e você pesquisa quanto vale e quanto foi vendido. Se ele foi vendido aqui por dez e vinte e seis, você tira vírgula e põe um ponto aqui, ó. Mil e vinte e seis. E assim, pra qualquer outro produto, você vai ver que esse valor vai ser, ó. Tira vírgula setecentos e vinte. Tira vírgula seiscentos e vinte e quatro. Vamos lá, algum produto. Tira vírgula mil seiscentos e vinte e quatro. Vamos ver o que tá sendo leiloado e quais os valores que temos lá na home office agora, pra gente conseguir entender e vocês fazerem a matemática, ó. Tira vírgula, dezessete mil e trinta, mano. Você tá entendendo? Os caras vão lucrar dezessete mil nesse iPhone, eles pagam o iPhone, pagam as despesas e ainda lucram sempre certo. E olha, detalhe, só acaba às dez horas da manhã, falta uma hora de leilão pra nego dar o lance. Tá entendendo? Aquele que der o lance no último segundo é o que ganha. E a pessoa ainda tem que pagar esse valor aqui, esse mínimo valor, mas eles já lucraram, porque cada um centavo, um real. Então aqui já tá ganhando dezessete mil e trinta e sete reais. Aqui ainda tá lucrando noventa e três reais, mas você tá pagando de lance. Olha esse iPhone aqui, ó. Que vai acabar hoje, às dez da manhã também, ó. Tá num valor mais ou menos. Tira vírgula, fica sete e noventa e três reais. Se cada um real é cem reais, você já tá entendendo mais ou menos como funciona a pegada desse site. Então, é uma parada da hora, mas vai um pouco da sorte, né, meu? Porque, ó, se você ver, os lances não param, mano. Esse nome aqui, DJ Jabba, não para aqui, ó. Tá vendo? Daqui a pouco o nego vai e compra o lance. pra você ver, um, 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 cinco, quatro... Tá aí, compraram. Evani. DJ Jabba já na sequência. Ele tá querendo esse iPhone. Tá querendo. Olha, eles dois aqui praticamente são... É... Aqui, Evani, DJ Jabba. Eu queria... Aqui, ó. Esse aqui iniciou hoje. Início, dia nove do dois, sete da manhã. Esse iniciou, vai acabar. Eu queria ver um que tá pra acabar. Ah, não tem nenhum que tá pra acabar, né? Início às oito. Dia oito, dez horas da manhã. Aqui, ó. Início nove. Um, um, um. Bom, é isso, galera. Bom, lê certinho aí como funciona. Vê os depoimentos, os regulamentos. Eu ainda não testei. Só conheço. Vi numa propaganda no YouTube. Vim apresentar pra vocês. Por isso que eu estou reagindo. Tô conhecendo agora também. Tô analisando, tá? Já deu uma olhada antes, mas... São negócios lucrativos, né, meu? Se você parar pra pensar, meu. Os caras tiveram a ideia genial aí. Porque eles vendem o produto... Na verdade, eles ganham no produto com valor acima do esperado. As pessoas pagam um pouco pelo produto. Porque, mano, se você analisar... Você gasta ali cem reais, tá? Cem reais no site dos caras ali. Compra cem centavos, que é o lance. Cada lance é um centavo. Cem reais. Aí você tem cem lance pra dar aqui, que são cem centavos. E cada centavo é equivalente a um real. Então você tem um real aqui, ó. Tá ligado, mano? Olha o tanto de pessoas que já deram lance aqui, mano. Que o bagulho tá dezessete mil e setenta. Resumindo. Muitos aqui vão gastar muito. E vai chegar a não compensar. Vamos dizer, o cara mete quinhentos pau, mano. Mano, quinhentos reais que ele coloca ali... Mano, vale um centavo, tá ligado? Ele comprou quinhentos reais. Cada um real vale um centavo. Quinhentos centavos. São cinco reais. Tá ligado? Então aqui a diferença é que ele gastou quinhentos contos. Jogou cinco reais aqui de lance, mano. Quinhentos lance. Então, se não souber trabalhar o site, trabalhar a parada aqui, você acaba gastando um dinheiro absurdo. E nem percebe. Porque como a parada parece que você tá gastando centavos, só que você tá comprando em real. Você esquece disso. E o lance tá dando em centavos. Então é isso que confunde um pouco a cabeça da pessoa. Confunde até a matemática, né, mano? Eu fiz minha colinha aqui pra poder falar que um real vale cem, dez reais vale mil, cem reais vale dez mil. Certo? Porque se não, eu também não consegui. Embaralha tudo. É uma parada que mexe com o cérebro. Aqui os caras usam algum método de persuasão que você acredita tá gastando pouco em um produto que vale caro. Porque, na verdade, você tá comprando em real e tá pagando em centavos. Então, na verdade, você tá gastando em real também, entendeu? É um leilão inteligente, cara. É um negócio de sucesso. Vai ganhar muito dinheiro. Já ganha, né, na verdade. Eu que conheci agora o site, mas já deve tá ganhando um bom tempo. Pra quem achar interessante, né, mano? É, se inscreve no site da rapaziada aí, ó. Tem o contato de e-mail e esse contato aqui do... Deve ser mensagem. É reconhecido aqui pela GlobalSing. Deixa eu ver se tem alguma data do site aqui. Sempre fica no rodapé. Não, mas aqui, ó. Site de leilão de centavos todos os dias. Reservado, limite de... Oito... Você só pode arrematar oito paradas ainda, hein? Mensais. Só oito por mês. Por CPF. Vai ganhar. Que interessante. Eles não deixam você... Isso aqui, na verdade, é um método de persuasão. Mas é uma parada que faz você desejar a parada porque ela te gera... Ela gera um pouco de exclusividade quando o cara fala assim, ó. Você só pode comprar oito no mês. Aí você se sente importante, que é uma coisa, né, única aqui. Pô, eu também quero tá no meio daquilo ali. Então, os caras... Os caras... Foi bem trabalhado o SEO do site. De certinho. Tá bonito. Tá bem explicativo. As cores... O amarelo... Sabe que é a cor do dinheiro, né, mano? É uma cor que remete dinheiro, fome, desejo. Um monte de coisa, hein. Tá bonito o site. A ideia é genial mesmo. E falar pra você. Parabéns aí. E vamos ver se... O site é ponta firme mesmo. Vamos decorrer dos tempos aí. O que vão falando. É isso aí, galera. Mas os caras foram inteligentes. Dá pra ganhar uma grana. Dá pra vocês comprar produtos baratos, né? Ou... Parece barato, né? Às vezes tá jogando dinheiro fora também, porque... As pessoas disputam o leilão ali, mas só uma leva, né, mano? Então para pra pensar que... Também às vezes você gasta cem reais aí e não ganha nada. Entendeu? É uma coisa assim. É tipo um bingo. Só vai levar quem for o mais sortudo. Ou quem for o mais esperto, né? Mas é isso aí, galera. Valeu. Se inscreve no canal. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, seu gostei. Espalha pro próximo. Esse é um novo tipo de conteúdo no canal aí do Modesigner. Analisando e reagindo a sites de sucesso. Ideias de sucesso. Tiver alguma ideia aí que vocês viram, que acham interessante. Deixa o nome nos comentários aí que a gente vai estar analisando e reagindo, tá? A melhor forma possível é agradando a todos. Aqueles que eu não agradei, infelizmente, um beijão no coração. E continua aí que tamo junto, família. Paz!